Olá, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para me estar te contando tudo o que aconteceu comigo depois de mais de 4 meses de uso certinho do Sibutramin ou Sibutram 2, como agora está sendo comercializado, é o mesmo produto, enfim, mas eu vi muitas informações aqui na internet que não são verdadeiras, que não condiz com a realidade de uso diária do Sibutramin, então se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber realmente se o Sibutramin emagrece de verdade, quais que são os efeitos colaterais do Sibutramin e se realmente o Sibutramin é bom, fique comigo até o finalzinho desse vídeo e te quebra aí, eu vou estar te dando dois alertas extremamente importantes que vão impedir que você caia em golpe ou perca dinheiro aqui na internet. Gente, esse negócio é tão sério de cair em golpe, perder dinheiro, eu já perdi tanto dinheiro aqui na internet que eu já quero começar o meu vídeo te falando que o Sibutramin original, gente, ele não é vendido em OLX, Mercado Livre, Americanas, você não vai encontrar o Sibutramin original na farmácia aí perto da sua casa, Sibutramin oficial, né, original, você só vai encontrar no site oficial do próprio produtor, que eu estou deixando aqui pra você na descrição desse vídeo ou é fixado no primeiro comentário, não evita aí cair em golpes, né, ficar procurando aí na internet, ainda cair no site aí que não é tão confiável, né, e você correr o risco de perder o dinheiro e ainda perder o produto. Quando você for comprar aí o seu Sibutramin, cumpre no site oficial do próprio produtor. Como eu já te falei, eu estou deixando aqui e é fixado no primeiro comentário. Meninas, meu nome é Vanessa, eu tenho 44 anos de idade, com a chegada da pandemia, gente, eu vim trabalhar em casa, né, eu fiquei aí trabalhando em casa e aqueles acontecimentos todos, aquilo tudo me deixou muito ansiosa, mas muito ansiosa mesmo, né, e eu comecei a comer aí igual louca, né, a minha ansiedade eu descontava na comida, né, e trabalhando muito em casa, eu percebi que as minhas pernas começaram a ficar muito inchadas, eu reter muito líquido, comecei a ficar com aquele barrigão horroroso, eu me engordei mais de 10 quilos, eu tenho 1,58 de altura, né, e aquilo começou a me incomodar muito, as minhas roupas começaram a parar de me servir, eu ia na loja pra comprar roupa pra mim, né, não achava a roupa que me deixava satisfeita, comecei realmente a me sentir feia, me sentir gorda, minha autoestima foi lá embaixo, parei de sair em fotos, parei de sair em filmagem, até que eu chego um dia conversando com uma amiga minha, né, eu percebi o quanto que ela já tinha emagrecido, né, e ela me contou que estava usando o sibutramin, né, me passou o site oficial do sibutramin, eu cheguei em casa, fui pesquisar, entrei no site, achei super bem explicativo, tá, resolvi fazer a compra, tá, comprei, chegou super rápido na minha casa e no mesmo dia que chegou eu comecei a fazer o uso do sibutramin. O sibutramin, pra estar fazendo efeito, você precisa de tomar dois comprimidos por dia, uma meia hora, um comprimido meia hora antes do almoço e o outro meia hora antes do jantar diariamente. Gente, com 15 dias eu já percebi, né, que as minhas pernas já não estavam mais tão inchadas, né, eu já percebi que aquela barriga já não estava tão grande, eu era uma mulher que eu ia no banheiro fazer o número 2, né, uma vez, tinha vez que uma vez por semana eu passava 2, 3, 4 dias sem fazer o número 2, eu percebi, né, que o meu intestino voltou a funcionar normalmente porque o meu metabolismo, né, estava mais acelerado e realmente comecei a perder peso. Usando certinho o sibutramin, gente, o sibutramin ele é 100% aprovado pela Anvisa, não provoca nenhum efeito colateral, eu não senti nada tomando sibutramin, tá, pra mim foi super tranquilo e pra minha colega também, né, pra minha amiga também, ela não sentiu nenhum efeito colateral porque ela já tinha comentado comigo isso antes e era uma das minhas preocupações, tá, eu não senti tonteira, eu não senti nada, foi tudo muito tranquilo comigo, tá, e, né, comecei a perder peso, gente, né, com 4 meses depois de uso diário certinho do sibutramin, as minhas roupas já estavam me servindo, eu já estava com a autoestima melhor, né, eu já não estava com aquele tanto de celulite horroroso, né, e graças a Deus eu voltei aí a servir nas minhas roupas normalmente. Porém, você aí do outro lado, né, que não quer perder dinheiro com, gastando com o emagrecedor, tenha na sua cabeça que o sibutramin é uma fórmula potente, porém você tem que fazer uso corretamente, né, como o próprio produtor indica, no mínimo por 3 meses, por quê? Cada pessoa, né, tem um organismo, o metabolismo responde ao medicamento de forma diferente, então você tem que fazer o tratamento certinho, tomar 2 comprimidos por dia, não pode tomar 1 dia, faltar 2 dias, ou tomar de manhã e não tomar tarde, porque isso, se você não tomar certinho, você vai acabar jogando aí o seu dinheiro fora, e esse é o meu segundo alerta, tá? Então, pra fazer o tratamento direitinho, você conseguir aí seus objetivos com sibutramin, né, você tem que tomar direitinho, 2 vezes por dia, no mínimo 3 meses. Gente, é muito bom, né, o sibutramin, lá no site, ele, o próprio produtor, ele te dá aí uma garantia, né, que se você não gostar, né, se você perceber que o sibutramin não fez efeito pra você, você pode entrar lá no site, pedir seu dinheiro de volta, eu acho isso muito importante, né, é um respeito que o produtor tem com o consumidor dele, Então, pra você ter todos esses benefícios, comprar o sibutramin original, né, e fazer seu emagrecimento com consciência, né, com medicamento verdadeiro, compre o seu sibutramin no site oficial que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, é fixado o primeiro comentário. Eu achei justo vir aqui gravar esse vídeo e falar pra você que sim, o sibutramin funciona, sim, o sibutramin é bom, mas que você tem que fazer aí o tratamento direitinho, tá bom? Vai, galerinha! Tchau, 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 tchau!